A CIDADE NO BRASIL Estou com grande alegria porque assistirmos a nossa festa o Vivo na nossaesc...... meus 15'os.... eu já estou lá no iron à espera deste dia, eu tenho curo coração uma grande alegria 음� bilhais de uma criança ninguém está retrouve... E eu já estou a ver como é que é que é meu coração ERA A CIDADE NO BRASIL como uma casa de santa flor. Ao meu ministro, se não tenho nada para te dar, mas tenho um coração que é de centenar-te. Ao meu ministro, se viesse para nos salvar, mandei a sua mão a pedir para rezar. A Deus fez o céu e até as peças do santa mar, nos deu o seu amor e a sua santa mar. A Deus fez o céu e a lua, deu o pão de cada dia, Ele fez tudo por nós e a vida é a nossa lei. A vida, Nossa Senhora, te fez-se nesta hora, que dá-lhe o seu Senhor de boa noite. A vida será por Deus, deste mundo à luz, junto ao seu amor e aos nossos irmãos à luz. Entregue-te esta flor à minha Sagrada Família, dá-nos paz e amor, assim temos alegria. A vida será por Deus. QUÉ TOGANDO loved our school, A Carta do Mínio a cada um Ao meu mínimo, seus filhos são, serem, é uma bicicleta para eu andar até A Carta da vida Natal é dizer a cada homem tu és meu irmão Natal é viver em harmonia familiar Natal sem paz e amor nunca é sentido Natal é um encontro de alegria Natal é nascer cada dia para uma vida mais contente Na tal idade nem que seja feliz para que o outro seja mais feliz tão bom. Uma cabana gaya nasceu no ensino e para nos salvarmos foi pegada. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.